Música Ai, caramba, carambuletas! Puxa, é, 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 bom, no episódio anterior A avó da Wanderleia apareceu no quintal, contou o que a neta fez e pediu uma ajuda para pôr um fim às maldades dela E é por isso que eu estou aqui, não é? É, mas eu acabei de descobrir que a avó da Wanderleia era, na verdade, a própria Wanderleia disfarçada de avó da Wanderleia Mas ela vai se ver comigo, é, ah, vai Não perca agora em mais um episódio de Miss Sensação Agora, com você aqui, o meu plano se tornará completo Isso é o que você pensa, sua, sua, sua trapaceira Vou te mostrar uma coisa Vou te mostrar uma coisa, você vai se ver comigo, você não vai... Não se aproxime Que isso? Se você se aproximar, eu aperto esse botão, os sapatos explodem e a sua irmãzinha voa pelos ares, a Torotel Minha irmãzinha voa por sua, 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 sua nada, nada não Acho bom Vem aqui, Ludovico Agora, você vai ter que fazer tudo o que eu vou dizer Vem aqui Tudo bem Se for pro bem da minha irmãzinha, eu faço Ó, o plano é o seguinte Se não, se não, se não, se não Tá bom, eu vou fazer, eu vou fazer o que você tá me pedindo Mas isso tá combinado Tá combinado Banderleia! Cheguei com seu vestido! Cadê você, filha? É minha mãe! Vamos rápido! Eu não quero que ela me veja desse jeito! Ah, tá! Mas será que você não quer... Segura pra você! Pode, você segura! Você não quer lá ver o vestido? Eu guardo as suas coisas e... Ah, ah, vai lá ver o vestido, vai, Banderleia! Hum, hum, não, não, não Sem antes eu acabar com as esperanças da minha concorrente No caso, a sua irmã... A Dorotea! Hum, 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 hum Banderleia! V... Vamos! Pera! Vem, 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 vem! Ó! Em, dá! Hum, hum... Ai! No caminho eu ligo pra minha mãe e vem tomar desculpa Tá, tá bom Vem Sim, Dali, sim, mais uma vez Um pouquinho menos de braço, Dali Ah, Pedro Melhorou? Melhorou Nossa, mas eles tão demorando tanto, né? Ah, é o pico Pronto Demos um fim no controle remoto Não é, Lodovico? Demos, sim Demos um fim no controle remoto Ai, 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 ainda bem, né? É, ah, ah, peraí Isso quer dizer então que Os meus sapatinhos Não estão mais no modo Miss descer? Não, minha pequena Não está Ah, então isso significa Que eu continuo desculando Como uma miss Eu acho, Doroteia Eu acho que você se acostumou já Ai, realmente E vovó Mirtes O que vocês fizeram com o Vander, Leia e com sua mamãe? Ah, sim É Temos uma bronca nelas, né? Mas elas não, olha, não adiantou nada Disseram que não se arrependem Não, disseram E até que Se depender delas A Doroteia Vai se dar muito mal Ah, mas isso é o que nós vamos ver! Desiste dessa vida, menina! Não vai te levar a lugar nenhum! É verdade, é verdade! Dora Deia, desista! Por favor! Dora Deia, desista dessa vida de minha sensação! Não vai dar em nada! Vai, desiste! Por favor! Desisti? Oh, Ludovic! O que que deu em você, hein? Como assim? Como assim? O que que deu em mim, Dora Deia? Como que deu em mim? Você não tá percebendo? É que é a vô Mirtz! Ai, não vai que não vai que não vai! É vô Mirtz! Não é vô Mirtz! Isso mesmo! Tá que seja, então! É que ela abriu... Ela abriu... Ai... O que? Ela... Ela abriu os meus olhos e me mostrou que essa vida de... De Miss é muito desgastante! Pra você, Dora Deia! Ô, Ludovico! Oi? Você foi corrompido por essa aí que não sabe o que diz! Ai... Escuta aqui! Sua minhoca tagarela! Não seja ingrata comigo! Eu ajudei, Dora Deia! Não ajudei! Ai... Sinto muito, vovó Mirtz! Mas a Doroteia será a próxima Miss Sensação! Pó... 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 Tá bem! É só vim aqui, voltei pra dizer que fiz o que pude! E pra pedir abrigo! Abrigo? Claro! Vocês acham que eu vou poder voltar pra minha casa depois de tudo que eu fiz com a minha filha e com a minha neta? Elas me expulsaram pra nunca mais voltar! E além do mais, só tem ônibus pra minha casa amanhã! Hoje, já era! Tadinha! É claro que a senhora pode ficar aqui, meu... Pode ou não pode, meu cia? Só até amanhã? Só até amanhã... Ai, ai, ai! Tá, então pode! Tudo bem, vovó Bers, contanto que você não atrapalhe o meu trabalho, não é? Ó, ó, ó... Pode deixar! Eu prometi ao Ludovico que não ia interferir, não é, Ludovico? É! É! Ela prometeu! Ih, prometeu! Ai, está bem! Está prometido! Ai, está prometido! Vamos lá, vamos lá! Vamos agora ao outro exercício que é... Darling! Que postura é essa? Não! Falar em público! Ai... Desculpa interromper por falar em público! Estou com uma sede! Ludovico poderia preparar um suquinho, não poderia? Não, 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 não... Mas que abusada. Ai, é realmente muito abusada. Assi bem, vovó Mirce, que eu também estou com uma sede. Eu também. Gente, ninguém está com sede. É hora de fazer o exercício de fala. E exercício de fala. Ai, tá bom. Exercício de fala precisa molhar a garganta e suquinho hidrata, não é? Tá bom, eu vou fazer o suco que vocês me pediram. Ludovico, 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 coloque isto no meu suquinho. É vitamina para os ossos. Vitamina para... Tá bom, deixa comigo, eu vou botar a vitamina. Vitamina. Bem, 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 agora vamos começar o exercício. Meninas, as duas para lá. Vão, 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 vão. Pare, 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 pare. Voltem, 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 voltem. Aqui, estátua. Para lá, para lá, para lá, mais um pouquinho. Ai, parem, por favor, vocês me ouvem. Agora vejam o mestre. O exercício é chamado uó. Vamos lá, vamos trabalhar uó. Vamos. Uó, 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 uó. Tentem, meninas, tentem. Uó, uó, uó. Uó, 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 uó. Uó, uó, uó. Então agora o grave ele é assim, ó, tentem meninas, tentem, ai muito bem meninas, ai Isso realmente é mais difícil, não é? Pronto, 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 já já estou quase acabando o suquinho que vocês me pediram, já fiz o suco que a senhora me pediu, dona Valmiris Dê o primeiro copo para a Doroteia, ela deve estar precisando Eu vou dar o primeiro copo para a Doroteia É pronto, é pronto, é, toma, Doroteia Ah, obrigada Ai, um soquinho, que bom, né? Uma futura miss merece mesmo este tratamento VIP, adoro Quero aproveitar o intervalo para tomar um suco também, mas vai rapidinho porque daqui a pouco a gente está de volta Ai, puxa Carambolitas... Bom, bicho, olha, no bloco anterior, eu fui obrigado a colocar em prática o terrível plano da Wanderleia contra a minha irmã. Bom, mas é que se eu não fizer o que a Wanderleia manda, ela vai explodir os sapatos da Dorotheia. Ai, então, tudo bem. Dorotheia, Dorotheiazinha, minha irmã. Me desculpe, tá? Toma, Dorotheiazinha. Nada disso, Ludovike. Nada disso. Eu sou o primeiro. Afinal de contas, eu sou o preparador da mesa, ué? Ai, eu não penso assim com um pouco de pena de você. Não, calma. E você quer? Eu quero. Mas eu não doar. Observe a chique. Como se toma um suco. O dedocinha. Hum. Essa não. Ou é, Ludovico? Essa não, por quê? Essa, 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 essa não é a primeira vez que eu vejo alguém com tanta sede quanto o Glauber, não é? Ah, tá, entendi. Hum, agora que o Glauber Glamour fez o favor de tomar o suco que ia ser pra Dorotheia, pode servir todo mundo. Ah, que legal. Então me dê o meu suco, por favor. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Abre a boca. Hum, hum, hum. Tá bom, Jax. Ai, que delícia! Hum, refrescante. Ai, realmente, realmente foi muito reflexo... É, com licença, acho que preciso ir ao banqueiro. Com licença. Nossa! Nossa! Gente! Gente, será que foi o soco? Claro que não! Deve ser o nervosismo, né? Pelos últimos acontecimentos! Deve ser, deve ser, claro que deve ser! Você não tem noção, minhoquinhas, dos malefícios que o... Que o estresse faz da gente! O estresse da dor de cabeça, o estresse da fadiga, o estresse da dor de barriga! Ai, 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 ai... Ai, mas, mas essa de rei está muito, muito forte! Nossa, mas como assim, gente? Do nada? Ai, não sei, Darwin. Pode ser estresse pelos últimos acontecimentos, não é? Ah, não disse! Não disse? Eu sou avó! Eu sei o que digo! Está bem, está bem! Então vamos continuar com a aula de falar em público! Veia, veia, Darwin, veia, veia! Não, não suquei! Pode! A primeira aula agora vai ser a postura, Darwin. Você precisa... Ai, ai... Ah, ai... Ah, ai... Ah, ai... Ah, ai... Não, Darwin, não! Não, não! Ai, eu sou com dor de barriga de novo, meninas! Nossa... Gente! Mas que isso? Só me faltava essa Uma diarreia bem agora Ah, nada O que mais Falta acontecer Quem sabe Isso tudo seja um sinal Um sinal pra você Talvez desistir de vez Desse concurso de mis Não é? Ludabela De novo esse papo? Ele só está pensando No bem dela Eu estou pensando No bem dela A Ludabela tem que desistir de uma vez Não vai fazer bem pra ela Esse concurso de mis Ei, massa, você tá exaltado? Exaltado? É claro que eu estou exaltado, minhoquinhas, é claro. Afinal de contas, tem duas, bom... Ah, o quê? Duas, 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 duas... Bom, como eu estava dizendo, a Doroteia tem duas provas. Tem duas provas a semana que vem. E se ela ficar nesse concurso, talvez ela não estude direito. E eu tô com medo que ela tome bomba nos pés. Ela é bomba nas provas, entendeu? Entendi. Eita, não era por isso? Eita, não era por isso, sim. Ai, que lindo! Ai, meu bonzinho, é um alegre por dia do que a gente tem gozo lento, minha filha. Tá, Doroteia, não, momento. Nossa! Eita! Sim! Eita, pólido! Ai, ai, ai... Ai, ai, ai... Mas é inacreditável! Essa diarreia cada vez fica pior, não é? Ah, então é melhor descansar, deixar o treinamento para amanhã... É, nada disso, vovó Mirtes. Não é uma simples dor de barriga que vai impedir Glauber, 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 GG para os íntimos de trabalhar. É isso aí! Isso aí, Glauber! Calma, calma, Minhoquias. Vamos deixar as coisas mais claras. Não é questão de parar de trabalhar, não. É questão de dar uma pausa. Não é um tempinho assim. O Glauber dá uma pausa e aí ele descansa, a Doroteia descansa, paradinha, né? Se eu me descanso, o que é, Minhoquias? Nada de pausa. Vamos ao trabalho. Ah, exatamente, Minhoquias, ao trabalho. Vamos lá, vamos conversar com o trabalho. Ah, é isso aí. Ah, é, com licença. É, à vontade. Ah, nossa! Nossa! Você é de concordar comigo que não há condições do Glauber que trabalha nessa situação, né? Não tem a menor condição. Pois é. Eu não vou deixar pra amanhã. Não há... Sincero. Carteira, encomenda para a Doroteia! Ai, essa não, gente! Será que é mais uma armadilha da Wanderleia? Não, não, não. Isso é impossível. Não pode ser a Wanderleia porque a própria Wanderleia... Wanderleia... Oi. Ai. Ah, obrigada. Por quê? A Wanderleia deve estar num tratamento de beleza, num spa. Não é, Ludovico? É, é um spa bombástico. Eita. Nossa. Gente! Eu preciso me sentar. Ah, não! É o copinho! Vem cá. Ajude-me, Doroteia. Tá difícil, hein? Força. Não consigo. Ih, faz. Carteiro, encomenda para Doroteia! Ah, com licença, eu vou lá. Não, não, Doroteia, não, não. Eu sou o seu faz tudo. Então, eu faço tudo, apesar de tudo. Eu vou lá pra você, vou deixar. Eu vejo, eu vejo, é. Muito bem, Ludovica. Eu sei o que é, eu sei o que é. Gente, olha... Caramba, caramboletas, eu acho que... Eu acho que não é da admiradora secreta, não, porque... Porque tem uma etiqueta aqui, olha. Uma etiqueta escrito... Toda bela. Uau! É o presente que eu comprei pra você. Eu comprei o mais bonito, Doroteia. Sim! Sim! Uau! Ai, abri, Doroteia. Vai, Doroteia, abre! Eu tô daitinha pra ver. Ah! Ah! Uau! Uau! Pena que não vai usar. É o que você disse, Vó Mirtes? Pensa como vai ficar lindíssima! Experimenta, Dorô! Eu adorei! Olha só! Ó! Eu já vou colocar agora mesmo! Nada, vida! Você vai colocar amanhã na minha presença. Porque agora eu preciso ir ao banheiro, ao médico, e depois eu formei a casa, fazer naninha e descansar. Nossa! Já vai tarde! O que foi que a senhora disse, Vó Mirtes? É que já é tarde! Ah, tá, sei! Meu sexto sentido de minhoca! Me diz que alguma coisa muito estranha paira sobre esta Vó Mirtes! Porque eu sou mole, mas sou intuitiva! Ai, que lindo! Bom, eu vou guardar o meu vestidinho lá aí. Eu vou guardar... A caixa também, porque, sei lá, né? Ela tem uma cor tão linda! Rosa! Ai, que linda! Vai com cuidado! Bom! E eu também vou me recolher, ler um bom livro, comer alguma coisa, e colocar pepinos na olheira, sabe? Quer dizer, não que eu tenha! Bom, pessoal, até! Fui! Tchau, Mioquias! Tchau! O que foi? O que foi? O que você quer de mim agora? O que foi? Agora chegou a hora de colocarmos em prática o mirabolante plano do anoitecer! Gente, pra que o plano do anoitecer? Ainda nem anoiteceu! Olha aí! Caramba, caramboletas! Anoiteceu rápido hoje, não é? Ludovico! Ó! Sinal... E agora? O que será esse tal do plano do anoitecer? Eu preciso dar um jeito de pegar essa pulsa e essa bomba! Será que eu consigo? Não sei! Então não perca no próximo episódio de Miss Sensação! Ai! Ai! Tchau, Mioquias! Tchau, Mioquias! Tchau, Mioquias! Tchau, Mioquias!